Deitou novamente do Tratos, a bola roubou por ali na linha de fundo do comando Para tentar fazer o giro, cruzamento, a bola sobrou na entrada da área, bateu GOOOOOOOL Deitou novamente do Tratos, a bola roubou por ali na linha de fundo do comando Para tentar fazer o giro, cruzamento, a bola sobrou na entrada da área, bateu GOOOOOOOL investida Marcação chega junto, não teve falta, jogou pra dentro do Laira, bateu pro gol gol investida Marcação chega junto, não teve falta, jogou pra dentro do Laira, bateu pro gol gol sai trabalhando de novo no campo de retaguarda errou o passe, bola no meio, atenção, bateu, gol sai trabalhando de novo no campo de retaguarda errou o passe, bola no meio, atenção, bateu, gol Marca Mansa, já já a gente rasga esse placar e escreve outro pra você aos 10 minutos do primeiro tempo olha a chance do empate gol Marca Mansa, já já a gente rasga esse placar e escreve outro pra você aos 10 minutos do primeiro tempo olha a chance do empate gol gol esse primeiro tempo de luta, ela vem chegando aqui do Madureira, defesa desguarnecida a chance do terceiro pra virar a mesa tocou, bateu gol gol vem chegando aqui do Madureira, boa bola sendo jogada na boca do gol entrou na era freixo, dividiu, olha o gol gol vem chegando aqui do Madureira, boa bola sendo jogada na boca do gol entrou na era freixo, dividiu, olha o gol 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 era o passo, levantamento pra boca do gol Gabriel no soco, voltou, bateu pro gol golaço gol era o passo, levantamento pra boca do gol Gabriel no soco, voltou, bateu pro gol golaço gol 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 gol